E a gente segue acompanhando o caso Catarina, aquela menina de 10 anos que foi encontrada enforcada no estábulo da família, lá no município de Palmeira dos Índios, em julho desse ano. O repórter Alan Garcia está ao vivo com a atualização. Qual é a novidade agora, Alan? Beatriz, a Polícia Civil informou que vai realizar uma escuta especializada com o irmão da menina Catarina. A criança tem apenas 5 anos de idade, mas era ele que estava com a irmã minutos, horas antes dela ser encontrada morta, enforcada na propriedade da família que fica em um povoado na cidade de Palmeira dos Índios. Mas com o que é que uma criança de 5 anos vai poder contar? A equipe dessa escuta especializada é formada por principalmente psicólogos, que vão com todo traquejo, com tudo que sabem, podem fazer, respeitando os limites, escutar da criança o que é que eles fizeram naquele momento, pouquinho antes da menina Catarina ser encontrada morta. Estavam brincando? Quem estava nessa brincadeira? Tinha adulto? Não tinha? Ele viu alguma coisa? Lógico, na visão dessa criança de 5 anos, a gente acredita que nada possa chamar a atenção. Mas tudo o que o irmão de Catarina, que tem 5 anos, disser e que chame a atenção dos psicólogos, vai ser repassado para a equipe de investigação da Polícia Civil. Podem participar também dessa escuta, conselheiros tutelares, para também ajudarem no enredo dessa história que a criança vai contar, do que aconteceu naquele dia. A Polícia Civil continua com a seguinte linha de investigação, de que a menina Catarina brincava com esse irmão de 5 anos e que a família deixou a menina sozinha no sítio para poder levar o menino a uma upa da cidade. Ele teria passado mal, levaram a criança e quando retornaram, encontraram Catarina enforcada, morta no estábulo que fica dentro da propriedade da família. Desde que tudo aconteceu, a equipe de investigação também já ouviu todas as pessoas que até então o delegado julga importante. Começou com o depoimento da mãe, da vítima, estava marcado logo em seguida o depoimento do pai, mas ele ficou por último. Em seguida ouviu professores, outros parentes, a equipe também da escola, incluindo os professores, as tias que ficavam ali, ficavam na salinha onde Catarina estudava. Por último, o delegado, portanto, conseguiu ouvir o pai de Catarina. E no dia em que ele prestou o depoimento, ele apontou seis pessoas, que para ele eram fundamentais. A polícia também ouviu essas seis pessoas, portanto, já acabou a fase dos depoimentos. Diante de tudo que ouviu, na semana retrasada, o delegado disse que pediu à justiça a reprodução simulada. Até hoje, não foi divulgada a data, se é que já existe essa data marcada para a reprodução. E o que é a reprodução? É a participação de pessoas, principalmente daquelas que estavam no momento da morte de Catarina, para que elas possam reproduzir tudo o que aconteceu, ou pelo menos chegar a um momento muito semelhante o que aconteceu para a Catarina morrer. Essa reprodução ainda não está com a data marcada, ou pelo menos a data não foi divulgada. E hoje temos essa novidade, que é a escuta especializada, onde o irmão de Catarina, de cinco anos, vai contar, na inocência dele, como estava ao lado da irmã, que foi encontrada morta, enforcada dentro da propriedade da família. Vamos aguardar os próximos passos, Beatriz. Vamos aguardar o que o menino tem a contar dentro da sua inocência e o que os psicólogos vão entender que é crucial, é fundamental, é tão importante para que o inquérito possa ser concluído e possa apontar o que aconteceu com a menina e se alguém matou ela. Vamos aguardar, eu volto com você.